Bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido, chegamos hoje à parte 18 da história de Esgui e Osgu. Então, gente, vocês já sabem, eu preciso muito pra continuar e finalizar essa história, como aí vai ter 43 capítulos, né? Na hora do Google Play de Arras, a gente vai ter aqui mais partes. Então, por favor, se vocês querem que eu continue, comentem muito, comenta duas, três, quatro vezes cada pessoa. Quero parte 19, próxima parte, continua, tô amando, casal de milhões, que química, Osgu gostosa, que gostosa. Então, comentei qualquer coisa aí, bastante, pra gente conseguir. E aí, se comentar, se você não for inscrito, se inscreve, deixa seu like, pois agora vamos para a parte 18 de Esgui e Osgu, Senhor Errado. Atenção! Todas as histórias do canal Nada Faz Sentido são em formato reagindo. Portanto, haverá cortes na história e comentários para que se crie um conteúdo original, seguindo assim as diretrizes obrigatórias da plataforma. Portanto, se não lhe agrada esse formato, não perca seu tempo fazendo comentários desnecessários, pois serão excluídos. Aos demais, uma ótima história. Nada importa. Pra mim, o importante é vocês que são mais valiosos e mais importantes que tudo isso. Vou fazer de tudo que eu puder pra continuar ao seu lado. Já me entendi, Esgui. Três, meia, dois. Esgui, não? Sou eu. Não, pra desligar a música, por favor? Terá que vir conosco até a delegacia. Qual é o problema? A senhorita vai saber o motivo na delegacia. Venha comigo. Se puder nos dar o motivo agora. Policial, eu sou advogada. Diga o motivo, por favor. O motivo é só como delegado. Agora vamos indo. Senhor Esgui, vamos. A gente vai sair daqui juntos. Tá bem, eu vou pegar as coisas. Tá bom. Senhora Esgui, vamos. Senhora Esgui, por favor, não me faça o brilhante. O que houve? O Tonga sumiu. Ele não ia fazer isso com Esgui e fica lá esperando à toa. Ele sabia que ia ser responsabilizado. É, a gente não tem o que fazer. Esse Tonga também necessita um soco naquele nariz empenado dele. Não foi? O que tá fazendo? Olha direitinho o arquivo. Lá tem meu nome. Osgurata Su, sou eu. O que você tá falando, Osgur? E outra coisa, corre o risco de eu escapar porque eu sou bem rápido, hein? Então eu posso sumir com essas provas agora mesmo. Eu acho que você já sabe o que tem que fazer comigo. Eu vou dar uma ideia pra você. Não, gente. Essa noite deles na prisão foi caótica. Osgur fazendo de tudo pra ficar preso com a Esgui. Eles dois numa coisa meio romântica, meio louca dentro da cela. As meninas da outra cela querendo que a Esgui dividisse o Osgur com ela assim. Gente, quem não sorriu? Quem morri pra esse momento? Né? Não sei. Tá bom, tô por dentro. Porque que cena engraçada. Que cena maravilhosa. É melhor me prender agora mesmo. Até a hora do interrogatório pela manhã. Porque eu espero que não aconteça. Mas você pode tomar uma baita bronca da promotoria. Bonitinha. Oi, tudo bem? Tudo. O problema de vocês é muito grande? Vocês fizeram alguma coisa ruim? É o que você tá vendo. É a defesa negada. É bem complicado, senhora. Como são cúmplices, você fica aqui. É isso mesmo. Eu vou ficar bem do seu lado. Viramos os prisioneiros do destino. Eu quero um beijinho. Oi. Oi. Depois, olhe ele pra cá. Eu acho que você é meio louco, Osgur. É, você é meio louca também, né, Osgur? Se a gente for pra cadeia, você tem que lembrar de falar que fui eu que te incentivei. Tá. Idiota. Eu não faria planos pra fugir da prisão. Cobriria meu corpo todo com tatuagens. Pensaria em várias portas pra fugir. Mas parei o cabelo e cheia bem curtinho. Seria demais, né? Podíamos nos declarar culpados. Faz sentido. Não vai ser nenhum castigo pra mim. Vai, descansa. Seria, te esqueci, eu não vou? Aqui, Denise. Não se mete. Eu vou falar com o delegado. Eu vou explicar. E aí, né, gente, como eu tinha dito, adiantaram pra vocês o que ia acontecer nas noites de, né, de cadeia, né? Não digo nem cadeia, de delegacia. Porque tá falando da delegacia ainda. Diz que o Yugu foi caótica, né? E aí, agora, o delegado vai chamar pra fazer alguns esclarecimentos. Só que isso não quer dizer que eles estão livres, não. A bomba ainda tá ali e ainda pode feder muito mais do que ainda tá fedendo. Tudo tchim-tchim por tchim-tchim. Esse lugar mudou muito a gente. Nada vai ser como antes. Tudo foi planejado desde o começo, inclusive a minha contratação. O senhor Tuga. Não chama esse idiota de senhor. Ah, esse cara, chamado... Ele me contratou e depois me deu um computador pra usar. Está tudo bem. A senhorita disse isso no depoimento e nós gravamos. Não é mesmo? Sim, senhor. Já pegamos a declaração do senhor. Ela está completa e a advogada do senhor sabe disso. Vai dar tudo certo. Esgui, olha pra mim. Eu não quero mais incidentes como esse, tá? E o que antes que vai acontecer? Bom, se Esgui for condenada, o que pode ser que aconteça com essas provas? Vamos transformar em multas. Olha, eu costumo incentivar você, mas é melhor tentar explicar pro Tuga. Enquanto os documentos circularem, nós vamos ter solução. Eu também e não tentem me impedir. Acabei de sair da cadeia e eu tô curiosa. Eu disse que eu tô curiosa, vou encontrar ele. Nem desistir nada. Eu não ganhei apunhas. Ei, você não tinha prometido? Não. Você não tinha prometido do quê? Por favor, tá quebrando tudo assim. Está caro, maluco. Fica bem. Não vamos resolver nada com o Kalen. Claro. Você é um sem-vergonha, um canário arrogante. Esgui, escuta aqui. É a sua assinatura que tem naquela denúncia, sabia? Não era o bastante pra você porque denunciou ela pra polícia porque ela se não... Eu não fiz denúncia nenhuma. Escuta aqui, você é um grande engano. Não fui eu. Eu juro que não fui eu. Não fiz nada, Osgo. Osgo. Ele tem toda a razão. Eu juro que eu tô dizendo a verdade. Eu tô dizendo a verdade. Eu juro que eu tô dizendo a verdade. Acreditem. Olha, até que eu acredito que eles disseram que não foi ele, sabe por quê? Que não é a única cobra na novela. Tem ele. Tem aquela ruiva do restaurante que ficava com o recalque da Esgui. Tem aquela loura que tinha recalque do Osgoo, que também fez a revista, que ele deu o topo nela. Tem o Serdar. E tem esse cara que trabalha com o Osgoo, que eu tô desconfiando dele. Tem um monte de linho de cobra assim. Então pode ser qualquer pessoa, a qualquer momento, ter feito isso. Então eu não tenho muita certeza que foi ele. Porque, né, eles estão assim no linho de cobra. Coitado de Esgui e Osgoo. Não fui eu. Eu já liguei várias vezes pra Erin. Tá na cara que ela não quer atender. Não vamos conseguir. Olha, é melhor eu aceitar as coisas do jeito que elas são. Não vamos resolver isso. Não se preocupe, meu bem. Vamos achar a Erin. Fica tranquilo. Ele vai ter que assinar o documento. Como é que você vai fazer, amor? Vai bater nele. Ele vai confessar que tentou incriminar a Esgui e tudo vai acabar bem, não é? Muito obrigada, Osano. Sacou tudo agora. Até você? Será possível? Isso é óbvio. Precisamos achar ela. Nós vamos focar nisso agora. Fazer buscas na área e achar ela. Simples assim. Sabe o cara que cuida das câmeras de segurança? Vamos... Vamos falar com ele depois do trabalho. Eu liguei de manhã pra saber se ele tava trabalhando e que horário ele ia embora. Eu falei com ele e o torno dele termina mais ou menos por essa hora. Beleza, vamos lá. Você não vai te machucar. Relaxa, relaxa. Tá tudo certo. Espera, recupera o foio. Você tá bem? Agora vamos te fazer algumas perguntinhas. Você vai responder de forma amigável e vamos embora tão rápido que nem vai perceber. Eu não sei de nada. Ah, se você não sabe, então quem sabe? Já disse, eu não sei de nada. Mas eu preciso dessa gravação. Eu entendo que eles querem a filmagem, que a filmagem pode ser assim, o Shazam, a salvação da Esgui. Mas, gente, eu acho que vai ser muito difícil conseguir, porque a pessoa que fez isso não é uma pessoa amadora. Então ela deve ter feito de tudo pra pegar todos os hacks possíveis sumindo com essas filmagens. Então eu acho que eles têm que pensar em outra solução. Porque as filmagens eu não sei se vai vir aí não. Eu acho que não vem. Mas espero que venha. A gravação ainda exista e a gente consiga ela. Olha, eu acho que não. E o que vamos fazer? O depoimento do Toga vai ser suficiente? A gente precisa de alguma prova. Querida, não precisa ficar chateada, não. Não se preocupa. Tudo vai ficar bem. A gente já descobriu muita coisa, tá? Ai, nossa, o que foi? Você machucou? Com tudo que tá acontecendo, eu tô me sentindo meio elétrico. Sei lá. Maravilha, era o que me faltava. Você tá agitado e a culpa é toda minha, tá? Bom, meu amor, não encosta em mim não, senão eu vou acabar dando um choque em você, tá bem? Se ficarmos juntos, tá bom? Se a gente estiver junto, nada vai acontecer com a gente. Não vai dar nada. Enquanto a gente estiver junto, nada vai acontecer. Eu não vou deixar que nada aconteça com você. Temos que ficar juntos. Eu sei que não vai deixar nada acontecer comigo. É verdade, infelizmente, quando não é o Toga, são os outros. É melhor a gente se acostumar com isso. Olha só que legal. Eu tava aqui pensando no jeito de aliviar a tensão e olha só que a minha parece. Que beleza, por favor. Senhoras, por favor. Senhoras, tá parecendo um filho desencaplado. O seu corpo tá dando choque, sabe? É, é bem estranho. Eu vim aqui, na verdade, pra me desculpar. Se herdar, eu acho melhor você ir embora. Olha, só me dá dois minutos. Vocês não entenderam direito o que aconteceu ontem, mas ela só fez isso porque sabe que eu gosto muito da esqui. É, eu também gosto. Então, olha lá o que vai dizer. Olha. Ela fez isso pra tentar arruinar a reputação da esqui e acabar com a carreira dela. Pra não criar problemas desnecessários. Mas é que... Onde você encontrou a gravação? É, chefe, eu tô achando que... Ai. Eu falei com o ex-chefe da Irem, que o senhor recomenda. Ele também vai depor a favor da esqui na delegacia. Ó, agora eu vou ao hospital pra tentar esclarecer as calunhas que a Irem fez contra mim. Esse serdá é muito cara de pau. Fez tudo de ruim pra eles. Armou isso, armou aquilo. Armou A, B, C, D, que eu já tenho gosto de não ver nem a cara dele. E ainda vai lá, ai, não sei o quê. Se vestir, me diz, ah, se manca, serdá. Ninguém aqui no Naro Argentino já te atura mais, não. Queremos hashtag fora serdá. O que foi ficar assim, toda elétrica? Vamos arrumar... Ufa, ainda bem, merda. Olha, você tá com muito trabalho agora. Ah, Kanzu e eu queremos passar aí pra ver você. Ô, querida. Oi, amor. Podemos conversar? Claro que sim. Vamos fingir que tudo que aconteceu ontem foi só um sonho, né? Ainda bem que o serdá se arrependeu do que fez e decidiu me ajudar. Foi graças a ele. Ah, por isso, por favor. Ah, não fala isso. Às vezes as coisas acontecem muito rápido e perceber os próprios erros é uma qualidade. Qualidade? Sabe o que é qualidade? A maior qualidade é não precisar pedir desculpa, a qualidade é não se meter na vida dos casais, a qualidade é não causar brilhas. Qualidade é não causar brilhas. Eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Você tem certeza mesmo que não quer trabalhar num restaurante com o Osgur? Ah, não, Kanzu, eu não posso. Você ouviu o que a mãe dele disse. Eu entendo bem o que o Osgur sente. Não importa o quão competente ela seja, sempre vão pensar que o Osgur ajudou ela. Exatamente. Mas o que eu vou fazer? Eu ainda não sei. Gente, vocês querem aí, então, a parte 19? Pois então, muito like, muito comentário. Saindo desse vídeo, vai assistir a outros vídeos do Nada Para Sentido. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, 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 ok